Música E aí galera, a gente vai começar aqui com a aula sobre nomenclatura de hidrocarbonetos Neste aula eu vou tratar só de cadeias não ramificadas A gente vai ver todos os hidrocarbonetos, mas com cadeias não ramificadas Essa aula vai ser um pré-requisito para uma próxima Onde eu vou falar de nomenclatura de hidrocarbonetos com cadeias ramificadas Galera, não deixe aí de curtir, curte, divulga, favorite, compartilhe Vão lá na fanpage e curte a fanpage Divulguem o canal Ciense Ensinando Biologia Porque aí ele vai ganhando estrutura para poder disponibilizar mais aulas Visita lá o blog cienseensinandobiologia.com Eu estou postando simulados com provas de vestibular Da FUVEST, lá já tem da UNESP, tanto de química quanto de biologia Então vocês vão lá, fazem o simulado, é 40 minutos para fazer 20 questões Então, enfim, o canal Ciense Ensinando Biologia está disponibilizando várias ferramentas Para que vocês possam adquirir conhecimento, aprimorar o conhecimento que você já tem Então vamos lá galera Aqui nesta aula a gente vai ver os alcanos, os alcenos, alcadienos, alcinos, ciclanos, ciclenos e ciclinos E os hidrocarbonetos aromáticos, que nesse caso como não vai ter cadeias ramificadas A gente vai ver só o benzeno Enfim, vamos ver cada um desses aqui e vamos fazer alguns exercícios com cadeias não ramificadas Bom, antes de qualquer coisa Eu vou explicar algumas fórmulas das quais a gente utiliza Ou quando a gente visualiza nas provas de vestibular e na prova de colégio Existe essa fórmula aqui, chamada fórmula estrutural plana Que ela vai mostrar todas as ligações possíveis entre os elementos Então aqui o carbono se ligando a esses três hidrogênios Então está aqui as ligações, todas as ligações simples Se ligando a esse carbono aqui por ligação simples e a esses dois hidrogênios Enfim, essa é a fórmula estrutural plana Já a gente vai trabalhar muito com essa fórmula aqui embaixo Essa não, porque ela ocupa muito espaço Então a gente vai ver a fórmula estrutural simplificada ou condensada Como ela é? O hidrogênio, a gente não vai representar as ligações do hidrogênio E sim a gente vai simplificar Esse carbono está ligado a três hidrogênios Isso aqui é verdade Esse carbono está ligado a dois hidrogênios Um, dois E ligado a um carbono à esquerda e outro à direita E é isso sucessivamente Se você for vendo Essa molécula aqui embaixo, essa fórmula aqui É igual a de cima Só que está simplificada Outra forma de representar as moléculas orgânicas É através da fórmula de traços Ou de bastão Tem gente que chama também fórmula de linhas Enfim, vejam aqui Cada vértice é um carbono E o hidrogênio é omitido Ele não aparece Então aqui tem um carbono Esse aqui Aí aqui outro Que é esse aqui Aqui tem esse aqui Aqui nessa extremidade Esse Aqui Vai ser esse daqui Esse Esse aqui do meio Ligado aos dois aqui E por último essa extremidade Então cada traço desse Cada vértice desse É um carbono Ok Fórmula de traços Ela é muito utilizada principalmente Nas cadeias cíclicas E por último A fórmula molecular Que diz quantos átomos Existe E está presente na molécula Então nesse caso A gente tem Nove carbonos E vinte hidrogênios Aqui é um hidrocarboneto A gente vai ver Aliás Esse aqui é um alcano A gente vai Estudá-lo melhor daqui a pouco Bom Aqui Estão as regrinhas De prefixo Se a gente tiver um carbono O prefixo Para nomear A cadeia É met Se for dois É et Três prop E aí Assim sucessivamente E para auxiliar Os nossos exercícios Essa tabelinha Vai estar acompanhando Todas as nossas Páginas de slide A partir de agora Nomenclatura dos alcanos Bom Os alcanos São aqueles que A ligação entre os carbonos São todas simples Todas as ligações Entre carbonos São simples Outra coisa Os hidrocarbonetos Galera São aquelas São compostos orgânicos Que são formados Apenas por carbono e hidrogênio Hidro Hidrogênio Carboneto e carbono Então Em toda a estrutura Da sua fórmula Só vai ter carbono e hidrogênio Então aqui A gente só vai trabalhar Com hidrocarboneto Mas só para dizer O que é A função hidrocarboneto Bom Os alcanos Como eu já disse A ligação entre os carbonos São todas simples E ele obedece A seguinte regra De nomenclatura De nomenclatura Prefixo Que é um desses aqui Depende da quantidade De carbono da cadeia Mais o an Porque é alcano E até Grifei aqui Ano Então é só lembrar Quando você estiver trabalhando Ah Só tem ligações simples Então é alcano Como é que é O término do alcano Ano Alcano Ok E essa terminação O Porque é a terminação Tá Dos hidrocarbonetos Eles terminam com O Porque aí Quando a gente for ver Álcool Vai ser O OL Entre outros Bom Aqui Para nomear Isso aqui Vamos ver Deixa eu pegar A caneta Uma caneta Amarela Um Dois Três Se são três carbonos Qual é o prefixo Prop É um hidrocarboneto Só ligações simples Ano Aliás É um alcano Só ligações simples Ano E é um hidrocarboneto Só tem carbono e hidrogênio Terminação O Ok Aqui embaixo Um Dois Três Quatro Se é quatro Nós temos o que But É um alcano Só ligações simples E é um hidrocarboneto Termina com O Butano Ok A fórmula geral Dos alcanos É CnH2n Mais dois Isso quer dizer Quantos hidrogênios Quantos carbonos tem aqui Nessa primeira Vamos conferir se dá certo Um Dois Três Então aqui é três E os hidrogênios Tem que ser quantos Dois Vezes três Seis Mais dois Oito Vamos ver se tem oito Hidrogênios aqui Três Mais dois Cinco Mais três Oito Se vocês conferirem Aqui embaixo Tá Um Dois Três Quatro Carbonos Quatro Vezes dois Vai dar Oito Mais dois Vai dar dez Pode contar aqui Três Mais dois Cinco Três Mais dois Cinco Cinco Mais cinco Dez Os alcenos Os alcenos Já vai possuir Já vai possuir Uma ligação Dupla Tá Entre os carbonos E aí Já não é An Já é En Ou eno O en de alceno Por ser alceno E o opus É ainda hidrocarboneto Todas as ligações Aqui só é Carbono e hidrogênio Como é que nomeia Um alceno Prefixo Tá Então vamos lá Três carbonos Prop Como é um alceno Porque tem uma ligação Dupla Em E como é um hidrocarboneto Porque só tem hidrogênio Carbono Propeno Agora detalhe É preciso Tá Dizer Onde está a ligação Dupla E aí você precisa Numerar os carbonos Sempre Do carbono Mais próximo Da ligação Dupla Porque Você poderia fazer assim Um Dois Três Só que essa Nomenclatura está errada Porque Aqui está mais perto Um Dois Três Então vou riscar aqui Porque essa não vale Tem que ser a mais perto Da ligação dupla Então a ligação dupla Está no carbono Um Aí ó Alguns livros Ainda Faz desse jeito Um Propeno Dizendo Que A ligação Dupla Está no carbono Um Mas aí o PAC Tá Ela Quer que você faça Desse jeito Prop Traço 1 Traço N Tá Então Prop 1 N Então esse 1 Tá É onde está a ligação Dupla É desse jeito Que A Que Aí o PAC Prefere Bom É Aqui 1 2 3 4 5 Nós temos 5 carbonos Se são 5 É pente Ok Aí a gente pode contar 1 2 3 Se a gente contar daqui pra cá A ligação dupla vai estar no carbono 3 Se a gente ligar Contar daqui pra lá 1 2 Então aqui é o menor Então a gente pode fazer assim 2 PEN Opa Peraí PENTEN Por que EM Porque só tem uma ligação dupla Então é ao seno E é um hidrocarboneto Só tem hidrogênio de carbono 2 PENTEN Essa nomenclatura Tá Alguns professores E alguns livros didáticos Ainda passam Como essa nomenclatura Mas já disse Se a gente for Nomear Como aí o PAC Se no vestibular cair lá Segundo aí o PAC Então vocês já vão Já sabem Que É desse jeito PENT 2 NO Ok Vamos lá Agora A nomenclatura Dos Alcadienos Bom Os alcadienos São hidrocarbonetos Só carbono e hidrogênio Estou repetindo Pra ficar bem fixo Que Vai possuir Duas ligações Ó DEN Alceno Uma ligação Simpla Uma ligação dupla E DEN Dois ENos Ó Duas ligações Duplas Tá ok É Outra coisa Na Aqui nos alcenos Eu não deixo aqui a fórmula A fórmula dos alcenos É CNH2N Isso quer dizer que Nos alcenos Você só vai ter o dobro de hidrogênios Se você contar aí Você vai ver que bate Tá ok Essa fórmula aí Bom Os alcadienos A fórmula Já comecei a falar de fórmula É CN O H 2N Menos 2 Tá Então se tiver 4 hidrogênios 4 carbonos A quantidade de hidrogênios Vai ser 2 vezes 4 8 Menos 2 6 Vocês podem fazer aí E verificar Vamos ver a nomenclatura Bom A gente pode começar daqui 1 2 3 4 5 Se a gente começar daqui A primeira ligação dupla Vai ter valor 2 Mas se a gente começar daqui A primeira ligação dupla Vai ter valor De carbono 1 Então Deixa eu pegar mais uma vez O lápis Amarelo Aqui Enfim Aí A gente nomeia daqui 2 3 4 5 Então Na nomenclatura Mais antiga Vai ser 1 Onde está a primeira ligação dupla E 3 Ó Tá entre o 3 e o 4 Mas você sempre coloca O menor valor 3 Aí traço Quantos carbonos? 5 Se são 5 É PEN Né É PENTA Aí aqui a gente coloca Essa vogal de apoio aqui Tá? Pra não ficar PENTA e DIEN Então PENTA Depois vem DIEN E como é um hidrocarboneto Ó Então PENTA DIEN A nomenclatura Da IUPAC PENTA 1 3 DIEN DIEN Tá? Esse último 1 2 3 4 5 6 Perceba Perceba Que se eu contar Daqui 1 2 Então aqui vai ser 2 E se eu contar aqui 1 2 Aqui também vai ser 2 Vamos ver qual é o valor O menor valor Para a segunda Né? Para a segunda ligação Porque as ambas primeiras Vão ter valor 2 1 2 3 4 Se a gente contar Da direita para a esquerda Da esquerda para a direita 1 2 3 4 Então vai ter o mesmo valor Então você quem sabe Você pode contar daqui para lá Ou de lá para cá Vai dar o mesmo valor Vamos contar Como a gente Costuma ler Na ordem Da leitura Que é da esquerda para a direita 4 5 Mas se você fizer inverso Tá? Na prova Numa prova Não está errado O professor não vai Achar que está incorreto 1 2 São 6 Né? É hexa Então vamos lá 2 Que é um 2 Tá? Perdão 2 4 Traço Hexa Dieno Já pela IUPAC Vai ser Hexe Vai ser esse prefixo aqui Aí traço 2 Deixa eu apagar 2 4 Dieno Ok? Próximo Nomenclatura dos alcinos Os alcinos São compostos Hidrocarbonetos Que apresentam 3 Ligações Simples Em suas estruturas Tá? 3 Ligações Simples Não 3 ligações Tá? Apresenta Tripla ligação Então A nomenclatura É o prefixo Vamos ver 1 2 3 4 5 6 É a mesma coisa Tá? O carbono Tem que ter O menor valor Tá? A ligação Tripla Vai ter que ter O menor valor Então se a gente Contasse aqui 1 2 3 4 4 Teria valor 4 Aqui 1 2 Então vai ser Daqui pra cá Na nomenclatura antiga 2 Quantos são 6? Né? X É um Alcino Então Exino Ok? Se for na nomenclatura Daí o PAC A gente Faz assim 2 Ino Ok? Tá aqui a fórmula Do alcino É igual A do alcadieno Tá? Cn H2n Menos 2 Vocês podem fazer Aí verificar Se bate Ok? É Tá aqui Esse último A gente vai começar Daqui Obviamente 1 2 3 4 Se são 4 É boot E nesse caso Tá ligado ao carbono 1 Butino Se for pela IOPAC Boot 1 Ino Vocês já estão ligados Né? Vamos para a próxima Ciclanos Ciclenos E ciclinos Ó galera Quando eu estudava Para que eu pudesse memorizar Eu fazia o seguinte Ciclanos Lembra Alcanos Só que é Cíclica Né? É uma cadeia fechada Mas A terminação É que nem os alcanos Os ciclenos Ó Ó A terminação Da fórmula Da nomenclatura É que nem Dos alcanos E ciclinos Que nem o dos alcanos Só que vai receber A palavra ciclo Antes Ok? Então aqui Quantos carbonos tem Um Dois Três Quatro Então A gente sabe Que é but Só que o que é que vem Antes do prefixo Do prefixo Vem a palavra ciclo Que você pode fazer Uma palavra só Tá? Ciclo Butano Tá aqui Esse aqui Esse aqui Vai ser O Pro Ó Que nem O Alceno Vai ser O propeno Só que E a cadeia É fechada Então é Ciclo Propeno Tá ok? Você pode também Dizer Que aqui é o carbono 1 Se você disser Ciclopropeno Nesse caso Só existe Esse tipo De ciclopropeno Então talvez Você pode Até omitir O número 1 Mas Caso precise dizer Você vai Fazer assim Ciclo Ciclopropeno E por último 1, 2, 3, 4, 5 Então você vai ter Ciclopentino Aqui você vai ter O ciclopentino E aí se você For colocar O número Tá? Vai ser Do mesmo jeito Tá? Você também Pode fazer O seguinte Você pode fazer Assim Ciclopentino Traço 1 Pentino Se for A nomenclatura Antiga Aqui eu fiz A nova Propeno Aqui eu fiz A antiga Propeno Tá aqui As fórmulas Em traço Aqui o quadrado Geralmente É uma Geometria Da molécula Aqui Da estrutura Então aqui É um triângulo Esse traço Representa a ligação Dupla Aqui Já é Um pentágono E aí você vê As três ligações Aqui A ligação tripla Aqui Por último A gente está vendo Aqui Os hidrocarbonetos Aromáticos E aí como a gente Não vai ver Cadeias ramificadas Então vou falar Só desse hidrocarboneto Que é o benzeno Tá? Tá aqui o benzeno E as formas Com que você pode Visualizá-lo Em questões Aí de prova Então o benzeno Ele Possui um anel Aromático Que é essas Ligações duplas Alternadas Certo? A fórmula geral É essa daqui Mas no caso No caso Dos aromáticos Eles nem sempre Seguem Essa fórmula aqui O benzeno No caso Se vocês contarem Ele vai estar De acordo Com essa fórmula Aqui Ok? Bom galera Essa aula Sobre hidrocarbonetos De cadeias Não ramificadas Nomenclatura de hidrocarbonetos Não ramificadas Fica por aqui Tá? Lembrem-se Curtam Divulguem Compartilhem Aproveitem o canal Deixem suas dúvidas E é isso aí Um grande abraço E até a próxima Deixem suas dúvidas Deixem suas dúvidas Deixem suas dúvidas